Pois a linda, famosa Samara Deixou bater na sua cara E te chamar de otária E fazer amor, fazer amor, fazer amor Pois a linda, famosa Samara Deixou bater na sua cara E te chamar de otária E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa Cartinha dengosa A Samara atrai, você não quer mais A Samara atrai Um beijo ardente Olhar de serpente A Samara atrai, você não quer mais A Samara atrai Oh Samara, oh Samara, oh Samara Porque você me trai, porque você me trai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Porque você me trai, porque você me trai Essa é a Samara, tá no DVD Igor e Hugo Igor e Hugo e Balagandaya lá no Labaredas dia 8 de outubro Tá todo mundo convidado Tá todo mundo convidado